Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Vamos lá, aperta o barilho Uma palavra, uma palavra, essa Imediatamente, imediatamente Boa Boa Ai, ai, ai Eita Uma intenção Ih Atenção Confinados da Casa Solar E Casa Grafite Pra aprimorar os nossos serviços O Túnel do Amor está em manutenção E solicita que todos permaneçam no quarto Agora para os necessários Eu preciso de duas voluntárias Nath, da Casa Solar E Madai, da Casa Grafite Os demais participantes Devem permanecer no quarto Repito, apenas as duas voluntárias Devem vir para a área externa, no jardim A previsão de restabelecimento Dos nossos serviços É de cinco minutos Muito obrigada Desculpem pelo transtorno Vai lá, Nath Vai mais volta Vai mais volta Seja o que for, amiga Você já sabe o que fazer É, amassa Qualquer coisa me grita, hein Desgrama que você é Ai, meu Deus Aproveitem que vocês estão aí Para conversarem Me conta tudo Me conta tudo Não guarda esse choro Para depois, menina Ó, eu tenho humor Aqui Mas aí eu fiquei chateada O que ele fez besteira aí Pois é Te entendo Agora eu estou putinha Hã? Agora eu estou um pouco putinha Assim Está um clima meio tenso É Mas aí eu estava meio assim Sabe, fechada Para viver e tal E aí agora eu estou Ai, amiga, é assim que eu gosto Como é que foi seu date? Foi incrível Eu amei o Daniel A energia dele é maravilhosa Nossa, ele é muito parecido com a gente A forma de falar De pensar Foi muito legal E assim, foi a primeira experiência que eu tive de date, né Então foi incrível Foi incrível Deixa eu te falar É Eu estava com essa estratégia de te mandar o Dani, sabia? Sério? Aham, porque eu falei assim Ele é tão gato E eu conheço a minha amiga Ele vai causar um impacto, sabe? Foi Porque eu fiquei pensando, amiga Será que Ela está Que, tipo Está muito envolvida E depois vai conhecer e se decepcionar Eu não queria que você estivesse nesse lugar Então eu fiquei Você não conhece, né? Muito, né? Muito Agora deixa eu te contar as minhas Sofocas, bebida Ó, eu tenho uma conchinha aqui Que é o Igor Tipo, ele Amiga, ele é um fofo Eu sei Você conheceu ele Ele é incrível Faz o nosso tipinho, não faz? Muito Eu sabia que a gente ia pegar dois amigos, Natália Eu sabia Eu sabia Eu tinha certeza Mas escuta Aí a gente dorme de conchinha e tal Mas a gente não se conectou, sabe? E aí tem uma outra questão Que você não imagina Mateus É Já sei Isso aí é complicado Amiga E a Gabi, amiga Ela é complicadinha, sabe? Tipo, sensível E ela não deixa ninguém se aproximar E você quer se aproximar, né? Ah, eu quero conhecer Porque, tipo, não teve ninguém Que eu me conectei Tipo assim, nu Sabe? Chega, né? Deu? Já não, ainda Tchau Tchau Amiga, eu te amo Beijo, beijo, beijo Vivi, eu sei que você tá me vendo Eu confio muito em você Porque é isso que eu tô fazendo aqui Seja você, tá? Seja você Que não tem erro Eu sei Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo Ah Ai, me batam as saudades por cima do muro Por que não, né? Tchau